A Luísa Martins tem apuração do que motivou essa decisão, porque, boa tarde para você, Luísa. Primeiro, a gente tem que entender, olha, foi uma provocação da Defensoria Pública, não é? O ministro agindo de ofício, foi uma provocação da Defensoria Pública, ele atende a esse pedido, mas sempre quando tem esse tipo de determinação sobre política pública, geralmente acontece aí uma reclamação, o pessoal não gosta muito, acha que o Supremo está intervindo, mas na verdade não agiu de ofício, né? Está fazendo ali, foi provocado e está se posicionando, né, Luísa? Boa tarde. Oi, Débora, boa tarde para você, todos que estão conosco hoje aqui no 360. Débora, esse pedido da Defensoria Pública, ele não é de agora, ele foi feito aproximadamente ali pelo mês de junho, e na época o pedido era para que o STF determinasse a obrigatoriedade do governo de São Paulo de adotar as câmeras corporais nesse modelo de gravação ininterrupta da atuação da polícia militar durante o atendimento de ocorrências policiais. Na época, Débora, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, relator desse caso específico, disse, olha, eu não vou dar uma ordem judicial obrigando o governo de São Paulo a adotar essa política pública, porque já há um compromisso que foi firmado pelo governador Tarcísio de Freitas de implementar essa política pública, então vou dar um voto de confiança, né? Se o governador está dizendo que vai implementar, a gente só monitora daqui o cumprimento dessas medidas e vai verificando em que medida essas informações, né, e essa implementação das câmeras corporais está de acordo com os princípios aí da Constituição. E aí foi isso que foi feito. O ministro Luiz Roberto Barroso, no finzinho de novembro, Débora, ele pediu informações ao governador, queria o cronograma de implementação das câmeras corporais, em que pé andavam os testes nas câmeras e do software que permite aí a ativação remota, né, desses equipamentos, também os indicadores que estavam sendo utilizados para verificar realmente a efetividade das câmeras corporais. Isso a gente até trouxe aqui no 360, ampliou bastante a pressão sobre o governador Tarcísio em meio a tantos episódios recentes de violência policial. O Tarcísio, o governador, enviou essas informações para o Supremo na sexta-feira, o ministro Barroso analisou essas informações ao longo dos últimos dias e constatou que elas não eram suficientes, que foi uma explicação ali bastante genérica, que não tinha a previsão expressa desse modelo de gravação ininterrupta, que dava margem para aquele liga e desliga que a gente tanto falou aqui, e citou, que é o que a gente também pode trazer aí de bastidores dessa decisão, ele cita, no meio da sua argumentação, não só essa insuficiência de dados por parte do governo de São Paulo, mas justamente esses recentes episódios de violência policial que a gente tem coberto e mostrado aqui na CNN, o caso do homem que foi arremessado de uma ponte, o caso do homem que foi alvejado com 11 tiros pelas costas, outros casos recentes que aconteceram, e o ministro Barroso coloca, eram pessoas que não ofereciam risco nem resistência e ainda assim foram tratadas pela Polícia Militar de São Paulo de maneira bastante truculenta, violenta, e isso é justamente o que o uso das câmeras corporais busca evitar, busca coibir. Então o ministro, ele, enfim, depois de analisar todas essas informações que foram prestadas pelo governo de São Paulo, o ministro viu que eram insuficientes, não eram satisfatórios e decidiu, não, então agora é hora de realmente dar essa ordem judicial, vem aí com alguns meses desde que o pedido original foi feito pela Defensoria Pública, mas inicialmente o ministro entendeu que era possível dar um voto de confiança para o governador, porque havia um compromisso ali de realmente dar andamento à implementação dessa medida das câmeras corporais nos uniformes da PM, mas passados esses meses o ministro Barroso reavaliou que de fato era preciso que uma ordem viesse do Supremo Tribunal Federal para obrigar o governo de São Paulo a usar, implementar as câmeras corporais no modelo de gravação ininterrupta para tentar diminuir esses casos de violência policial que deixam todo mundo perplexo, a gente viu, tem visto aí esse caso da ponte, o caso desse homem que foi alvejado pelas costas, enfim, só para citar os dois casos mais recentes, são casos que causam bastante perplexidade e que foram levados em consideração ali pelo ministro Barroso na hora de dar sua decisão.